Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos falar aqui sobre um perfume, fazer um review aqui deste perfume da Dior. É o Poison, é mesmo o Poison, portanto, aquele que foi o inicial, que deu origem depois ao hipnótico Poison, Thunder Poison, Poison Girl, portanto, este foi aquele que saiu em primeiro lugar. Ele é de 1985, é um perfume que é considerado o fruto proibido da casa Dior, porque é enigmático, é um especiado frutado, amadeirado, muito enigmático aqui assim na mistura toda deste perfume, tem um quebalsâmico também, portanto, estão a ver que é assim um perfume misterioso, não é? É forte, é um perfume forte, logo na primeira pulverização ele é forte, mas eu considero um perfume elegante, acho que é um perfume que se pode usar perfeitamente no dia-a-dia, ele está mais, assim, está mais conotado com a noite e com saídas e com, assim, estão a ver um perfume mais noite, no entanto, eu acho que se pode usar perfeitamente durante o dia, talvez menos pulverizações, não é? Pormos reduzir um bocadinho para não se tornar muito, assim, muito pesado, não é? Mesmo para os outros, não é? Estão à nossa volta, mas eu acho que dá perfeitamente para usar, porque ele é elegante, para além de tudo, é um perfume bem elegante. Ele tem como nota de saída ameixas, ameixas pretas, sabem? Portanto, daí se calhar também aqui a cor do frasco, que é assim, não sei se dá para ver aqui bem na câmera, mas é assim um roxo, um bordo escuro roxo, sabem? Portanto, assim, profundo também o tom. Bom, é um outro toalete, este que eu tenho aqui, eu penso que há também o espírito de parfum, portanto, o espírito de parfum e acho que há também uma versão, pelo menos havia, não sei se já está descontinuada, um bocadinho mais leve dele, que até o frasquinho era um bocadinho mais alongado, mas eu tenho a sensação que neste momento já é difícil de encontrar e conseguem aqui facilmente o outro toalete, este frasquinho aqui com a tampinha transparente, aqui assim, estão a ver? Depois ele é douradinho, todo aqui, depois diz aqui CD, portanto, Christian Dior no pulverizador. E então, falando das notas do perfume, que é o que interessa mesmo, não é? Mas o frasco é lindo, eu adoro estes frascos da Dior, portanto, que é igual ao, só varia a cor, ao Dior, ao Hipnótico Poison, ao Puro Poison, o Tandre Poison, que era verde, mas que foi descontinuado, o Midnight Poison, que era azul noite, também, que é difícil de achar, eu penso que também está descontinuado, mas é capaz também de se achar, mas este aqui é assim, aquele mais escuro, a caixa exterior dele é assim, verde escura, verde floresta, portanto, é um perfume realmente muito icónico, não é da Dior? Talvez seja da Dior, talvez o mais pesado que eles têm, assim, o mais forte que eles têm. Mas falando então das notas, as notas de topo, como vos estava a dizer, são ameixas negras, ameixas, aquelas ameixas escuras, vermelho escuro, também tem bagas silvestres, tem uma mistura de bagas vermelhas, bagas silvestres, não é? Tem anis, tem notas amadeiradas, tem coentro, portanto, aquelas sementezinhas de coentro, sabem? Portanto, tem aqui uma mistura que começa logo, esta mistura começa logo por ser assim, especiada, não é? Depois, as notas médias, as intermédias do perfume, tem cravo, portanto, está aqui, depois, tem uma mistura floral, começa com cravo, jasmim, tuberosa, flor de laranjeira, tem canela, novamente, aqui uma especiaria, tem rosa, incenso, mel, também, tem mel, mas eu acho que é um mel que não dá o adocicado que nós agora estamos mais habituadas aos perfumes que são lançados agora nos últimos 5 anos, para aí assim, que são, o mel os torna assim, perfumes doces mesmo, este é um perfume que não tem essa característica, não é um perfume doce, apesar até das bagas vermelhas aqui, não é? E mel, mas não é, e da própria ameixa, que também é um fruto doce, no entanto, ele não é um perfume, eu não o considero um perfume doce, é um perfume muito mais especiado e amadeirado, frutado, aqui assim, do que propriamente aquele doce, ou então é um doce completamente diferente, se quiserem chamar-me mais adocicado, por causa da ameixa e aqui da nota de mel. Depois, nas notas de base, ele tem âmbar, tem baunilha, tem musk, vetiver, madeira de cedro, tem sândalo também, madeira de sândalo e tem heliotropo, portanto, isto é nas notas de base, eu acho que a nota que mais se nota aqui é realmente a ameixa, nota-se a ameixa, assim, aquele adocicado, vamos chamar assim, da ameixa, das ameixas negras, mas eu noto muito o floral também, a tubrosa, eu acho que é um perfume para quem gosta mesmo de perfumes com tubrosa, eu gosto de perfumes com tubrosa, tenho vários e a tubrosa está sempre misturada de maneiras diferentes em muitos deles, por exemplo, um perfume que também tem tubrosa, é o Michael Kors, por exemplo, em que se nota também a tubrosa, no entanto, são perfumes totalmente diferentes, portanto, o que interessa aqui é a mesma mistura, apesar da flor lá estar, é um perfume que tem incenso, portanto, vão notar também um estilo de perfume, assim, a tirar um bocadinho para o oriental com incenso também, e só depois então, depois daqui da parte da ameixa de tubrosa em incenso, é que aparece mais o amadeirado, eu diria que as notas amadeiradas começam a notar, assim, uma hora depois de aplicarem o perfume, portanto, a saída é mesmo, eu acho que é mesmo tubrosa aqui, em grande escala, portanto, um floral deste género, eu acho que é um perfume fantástico, é um perfume que, não sei, eu lembro-me, assim, um perfume que eu vou usar, assim, quando estou vestida com uma peça de cabedal, com um blusão de cabedal, umas calças de cabedal, sabe, é assim, um bocadinho rock'n'roll, um bocadinho night, mas associo assim, há quem o associ também a uma floresta negra, ao perfume que a rainha amada Disney usaria, vi reviews de meninas que diziam isso, mas eu acho que não é um perfume do mal, não é, mas é por ser um perfume poderoso, acho que é um perfume um bocado poderoso, assim, é diferente também, não há muitos perfumes iguais, mesmo que tenham tubrosa como nota principal, como vos estava a dizer, é único, portanto, pode ser considerado até um perfume assinatura, porque realmente é mesmo único e rende elogios e tenho a certeza que vai agradar a muitas meninas, portanto, se gostarem deste género de perfume, não é um perfume girly, não é um perfume para quem goste de perfumes mais adocicados, algodão doce e aqueles assim mais, em que a baunilha é mais doce, não, é um perfume aqui com um certo caráter, portanto, é forte, acho que ele tem muita personalidade, é um perfume sedutor também, poderoso, assim, uma pedra preciosa, acho eu, aqui assim, portanto, para quem gosta deste género de perfumes, não deixem passar, experimentem o Poison, é um perfume que eu acho que não tem idade também, é para ser apreciado, é para, até às vezes a primeira polvorização, às vezes podem não gostar logo, mas deixem-no evoluir na pele, porque é um perfume de muita evolução, vão começando a sentir outro tipo de notas, mesmo que às vezes a primeira assuste um bocadinho porque é forte, têm que lhe dar aquele perfume que, para quem não gosta logo à primeira, dar-lhe um bocadinho uma chance, porque ele realmente é único, mesmo, é um perfume, é um outro toalete, como vos disse, mas é um perfume que é forte logo na saída, tem boa fixação, conseguem-no sentir, eu sinto o dia todo, fica nas roupas, portanto, é um outro toalete com uma fixação mesmo muito grande na minha pele, é um perfume de 85, mas que já teve reformulações, este eu comprei-o há cerca, devo ter aí há dois anos, três, no máximo, nem sei se o tenho há três anos, mas, portanto, é um comprado já, agora, muito recentemente, não é verdade? Portanto, já é uma reformulação e eu não, sinceramente, tenho um pequenininho mais antigo, assim, que penso que é capaz de ser dos primeiros e não noto diferença nenhuma entre eles, portanto, nem em termos de fixação, nem em termos, assim, de durar, assim, mais na pele e de projetar mais, não noto diferença, talvez, ou a essência, por exemplo, o extrato de perfume, ou isso aí, notam diferença. Agora, para este, para o outro toalete, não noto, portanto, mexeram-lhe, mas não como, às vezes, fazem com os perfumes que depois ficam, assim, muito mais suaves, não é? E perdem aquele caráter, não é? Que têm os perfumes fortes. Neste eu não noto, portanto, aconselho-vos a compra nesse aspecto. Por isso, se gostam deste género de perfumes, aqui, vão cheirar, experimentar. Vou também deixar-vos, se quiserem experimentar, por exemplo, num perfume similar, numa marca, vou deixar em duas marcas, os números, porque eu, às vezes, faço isso e agora, como, se calhar, não temos tanta facilidade até em pedir amostras dos perfumes ou ir cheirar à perfumaria, vou deixar-vos dois em similares, que são duas lojas online de similares, que eu gosto muito, tenho vários, e uma delas é a Essência, e da Essência, se quiserem experimentar o Poison, é o 258. Outra marca que eu também gosto muito de perfumes similares é a Divine, e vou-vos deixar também o número dela, do Poison, portanto, na Divine, que é o 577, 577, ok? Tenho a certeza que, devem estar excelentes, porque eu mandei vir, por exemplo, da Divine, mandei vir um Dior, o Dior Edit, e estou, assim, a adorá-lo, portanto, penso que o Poison também deve estar fantástico. Por isso, fica aqui, então, o Poison, esta bomba aqui, de tuberosa e ameixas, ok? Espero, então, que tenham gostado. Obrigada por terem assistido. Encontramos-nos amanhã com mais um vídeo. Beijinhos!